Ela começa a aparecer em diferentes épocas da vida e tem várias formas de se apresentar, mas uma solução que pode acabar com esse problema é a micropigmentação capilar. Quem tá aqui na nossa casa hoje é o Marcos Almeida. A gente vai falar aí sobre esse procedimento. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Iago. Bem-vindo aí. Muito obrigado. Olha, eu já tinha ouvido falar sobre micropigmentação de sobrancelha, né, de barba, agora do cabelo, ainda não. É uma novidade, né, que tá chegando agora aqui no Maranhão. No Brasil já tem, no Sul, né, tanto que eu fui até pro Sul pra fazer esse curso, também pra aperfeiçoar as técnicas de camuflagem da calvície, né, da alopécia também. E ele serve tanto pra homem como pra mulher também, né. Tem mulher que tem muita perda de cabelo, geralmente são mais de 100 fios por dia, né, que a mulher geralmente perde e isso pode ser uma solução pra ela. Entendi. A micropigmentação capilar. É, não, e muitos homens sofrem desde a adolescência já começa a aparecer, né, problemas com calvície, uma coisa que incomoda muito também é aquelas entradinhas aqui. As entradas também, serve pra camuflar também as entradas, né. Entendi. Vou virar um pouquinho aqui mais assim pra gente ficar mais na diagonal. Você trouxe aqui alguns materiais pra gente, né? Isso, trouxe aqui alguns materiais que a gente usa, né, na micropigmentação. Não são todos, né, só alguns que eu trouxe aqui. Aqui é o gel refrescante que a gente passa após a micropigmentação pra tirar a ardência, né, do couro cabeludo. Essa aqui é a tinta especial. Ela vem uma esfera dentro que é pra gente poder misturar a tinta e ela serve justamente pra isso. Ela é própria pra micropigmentação capilar, não serve pra outra coisa. Essa é a tinta, né? Isso, ela é especial para o couro cabeludo. Mas ela não sai com água, não? Não, não sai com água. Ela tem a duração de dois anos o procedimento, de dois até oito anos, dependendo da pele da pessoa, né. Porque esse produto aqui, ele é depositado na derme, né, que fica abaixo da epiderme. E tem a outra camada que fica abaixo da derme, que é a hipoderme. Que é onde é depositado a tatuagem. Então precisa, se tiver algum pelo lá na região, precisa raspar. Precisa raspar pra poder fazer o efeito, né, de cabelo raspado. Entendi. A gente tem algumas fotos aí desse procedimento? Ele dura mais ou menos quanto tempo, Marcos? O procedimento dura em torno de dois a oito anos. Vai depender da genética da pessoa, da pele. Vai fixar? Isso. E depende também da forma que você cuida, né. Você não pode estar exposto ao sol diariamente também, né. Tem que estar sempre protegendo, sempre usando um protetor solar. Um cabelo, é, protetor solar capilar. Pra poder durar mais tempo o procedimento, né. Entendi. E aí o tempo do procedimento, da realização do procedimento, essa pintura, depende da região do cabelo? Isso. Depende do tamanho da região do cabelo e são feitos em três sessões. A primeira sessão é pra gente fazer uma base. A segunda já vem fazendo, já, com que o efeito fique mais parecido com o cabelo. E a terceira já é a finalização. Ó, nessas imagens aí, você tá fazendo a pintura. É uma tatuagem, né? Isso, isso. Não, não é uma tatuagem. Não é uma tatuagem? Não é uma tatuagem porque a tatuagem, ela é na camada abaixo da derme, que é a hipoderme. E a micropigmentação, ela fica localizada na derme. Mas não dói não, Marcos? Não dói, ela é indolor. O que dói é a tatuagem. Olha, gente, isso tem cara que tá doendo. Por isso que não tão filmando a cara dele. Não dói, pode olhar a cara. Não dói não? Não dói não, não dói. Por quê? Porque ela é bem superficial. A agulha não penetra até a hipoderme. Igual a tatuagem, aí já é diferente. Igual a tatuagem, que a tatuagem sangra e aí a micropigmentação não sangra. Se sangrar, o procedimento já tá sendo feito errado. Entendi. E o que que é isso aqui? Olha, isso aqui é a pomada cicatrizante que a gente usa após o procedimento pra ajudar na cicatrização. Isso aqui é um lápis que a gente usa pra fazer a marcação aqui, tá? Que é a área que a gente vai fazer a micropigmentação, então tem que fazer a marcação pra sair bem certinho, pra não sair torto. Essa aqui é a agulha que a gente usa na máquina, que é uma máquina que vai microagulhas pra poder estar sendo feito o depósito da micropigmento, né? No couro cabeludo. E esse aqui é o paquímetro, é o objeto que a gente usa pra medir, né? Pra dar a medida exata. Pra não ficar torto, não ficar feio, né? Pra não ficar torto, a gente saber direitinho como é que se... Onde tem que ser feita a marcação. Entendi. Ei, Marcos, aí terminou essas... Todo mundo precisa fazer essas três sessões? Precisa, é necessário as três sessões. E a manutenção? A manutenção é feita após dois anos, quando começar a clarear... Dois anos? Então faz o procedimento, daqui a dois anos que vai se preocupar de novo. Aí você vai se preocupar de novo e fazer a manutenção, que é uma única sessão. A manutenção. Só pra clarear os pontos que já foram feitos. Entendi. E lavagem no cabelo, pode usar qualquer tipo de produto? Não. Não tem algum produto que pode tirar essa tinta? Não, não existe. Mas o shampoo que eu recomendo é o shampoo neutro, né? Que ele não tem muita substância química nele. Ele é próprio pra lavar a micropigmentação. Gente, e se a pessoa for totalmente careca, dá pra fazer? Dá pra fazer. Vamos ver o antes e depois? Dá pra fazer. Vamos ver como que fica? Vamos ver o resultado desse procedimento? Pausa aí, vamos ver. Ó, esse é um caso. Nossa, isso é uma pintura. Jesus! Olha! A auréola de anjo ficou pra trás. Olhando assim, quase não dá pra perceber, né? Olha isso, gente. Que tem micropigmentação ali, né? Isso é uma pessoa, aparentemente, pelo menos assim, né? Tô achando que é jovem. É uma pessoa jovem. Isso. Com o tempo, né? Com o tempo vai formando aquela coroinha de padre, né? Pausa aí, pausa aí nessa imagem. Aquela famosa coroinha de padre. Porque quando a gente faz a aplicação do produto lá, do shampoo, não pode fazer uma agressão ali naquela região que foi pintada? Pois é. Eu recomendo fazer a lavagem após o procedimento, 12 horas depois. Tá? Que é pra poder o pigmento fixar bem na pele, né? Entendi. Não correr o risco de clarear conforme a lavagem que você for fazer na sua cabeça. Entendi. Então, o indicado é 12 horas após o procedimento, você tá fazendo a lavagem com o shampoo neutro. Entendi. Essa micropigmentação é diferente da que a gente faz na barba ou é o mesmo processo? É o mesmo processo. É o mesmo processo. É o mesmo processo. Só que tem que ter um cuidado maior, né? Isso, isso. Tem que ter cuidado maior. Até porque o nosso couro cabeludo é exposto ao sol o tempo todo. Então, você tá usando o boné, o chapéu, até você conseguir a cicatrização da micropigmentação. Ah, e esse período de cicatrização? Ele dura quanto tempo? Uma semana. Ah, é rapidinho. Sete dias pra cicatrizar totalmente. Então, passou uma semana usando o boné... E aí, passou uma semana, você já pode ir à praia, já pode frequentar a piscina, né? Já pode levar a sua vida normal. Pode frequentar uma balada, uma festa, né? Vai levantar a sua autoestima, né? Vai deixar você até mais novo, porque o cabelo, a falta de cabelo envelhece a pessoa, né? Não, sim, com certeza. Marcos, eu queria te agradecer por trazer essa novidade aqui pra gente, né? A micropigmentação capilar, jogar esse negócio do boné fora, não precisa mais. Isso aí. Você já tem, né? Porque tem aquele outro... Como que é o nome, diretor? Esqueci. Agora, aquele procedimento lá, caríssimo. Ah, o transplante capilar. O transplante capilar. O que falar nisso? Ele serve também como auxílio para o transplante capilar. Ah, é? Após o transplante capilar, por quê? Porque esse é caro, não é? O transplante capilar é bem caro, não é? É bem caro. É bem salgado. É bem caro, bem caro. É um investimento que você faz ali mesmo. E aí, após o procedimento... Esse já é um procedimento mais barato, né? Mais barato, bem mais em conta. E o transplante capilar, geralmente, ele não fica aquele fundo, né? É bem feito, fica aparecendo aí no couro cabeludo. E aí você usa a micropigmentação para escurecer, dar uma densidade, dar uma base para o couro cabeludo da pessoa para ficar mais... como se tivesse mais volume o cabelo, entendeu? Menino, dá de presente aí para o seu tio, para o seu pai. Isso. Pode não servir para você, mas pode servir para o seu pai, para o seu namorado, para o seu esposo ou para a sua esposa também, porque servem também para as mulheres também que têm problema com queda de cabelo. Aí, adorei. Queria que você deixasse seus contatos aí para quem quiser te seguir, te acompanhar. O telefone para contato é 98232-7462 e o Instagram, arroba marcosbarberslz.smp Para me achar, só ir lá na Barberia R. Arthur que a gente resolve o seu problema, tá bom? Tá aí. Vendeu o peixe dele. Obrigado, viu, Marcos, mais uma vez. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos.